Oi gente, essa semana a gente teve uma primeira experiência fotografando com uma câmera da Sony e o Johnny, especialista de produtos da Sony, vai nos ajudar a fazer as primeiras configurações nesta câmera, a 7R II. Então, começando assim o que a gente indica, normalmente as pessoas estão acostumadas a ter o que está escrito no botão, já mais ou menos ser a própria função do botão. Uma coisa interessante na Sony é que você tem vários botões customizáveis. Então, o interessante delas é que no começo você consegue deixar ela mais ou menos a câmera que você já usava antes. Por exemplo, aqui você tem controle de abertura, velocidade, só que dependendo da câmera anterior é o inverso, então você pode mudar isso e você tem alguns botões customizáveis. Normalmente, como você já é, normalmente o profissional já tem aquele costume, alguns hábitos, alguns vícios, digamos assim, você pode tentar certas funções que você usa e configurar com os botões. Então, assim, a configuração inicial é sempre o ideal. Perca um tempinho, coloca o que você pega a câmera, entra no menu, tem lá, função personalização de botão. Você entra lá, vê todas as funções que tem e vai achando. Com o tempo, com certeza, você vai acabar mudando isso de novo. Porque as funções, você, ah, tô usando mais isso, tô dando mais aquilo. Então, assim, você vai deixar a câmera mais sua cara. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é, a câmera tem vários modos de autofoco. A gente sabe qual a foto é primordial, quem trabalha com evento principalmente. Na dúvida de qual usar, sei que todo mundo usa o ponto central, que é aquele mais básico. Você vai colocar aqui, ah, tem o modo central, além do... Tem quem vende SLR, né? Vende sem o ponto central, né? Eu tenho tanta gente que eu ouço nos eventos, o pessoal fala assim, pô, não precisa ter tantos modos. Se ela tivesse só o ponto central, pra mim já tava ótimo, né? Então, a gente sabe que isso tem na câmera. Então, você pode ter esse. Depois disso, você, com o tempo, você for se acostumando, testando, tendo mais confiança, você tem outros modos. Você tem modos, por exemplo, que você só de apertar o botão, ele já trava o foco no objeto e faz o rastreio. Então, assim, é uma coisa que você deixa a câmera trabalhar de uma maneira mais automática, só que também vai ter... Você tem que entender os momentos de usar, os momentos de usar. Então, assim, isso é uma coisa que com o tempo você pode ir indo. Por enquanto, tá inseguro ainda? Vai no foco central, que ele vai funcionar bem, ele trava bem o foco, é bem rápido. Então, você consegue usar bem. Então, assim, com isso você vai se acostumando mais e, como eu falei, a ideia é, quanto mais você for usando, mais você vai conhecer e se habituando ela. Pegou a câmera, fuçou, deixou a cara do seu equipamento anterior, começa a trabalhar, que você vai personalizando ainda mais, isso é muito legal. Bom, gente, obrigado por ter nos acompanhado aqui. Já que a gente tá se acostumando com esse equipamento, eu tenho certeza que você vai se acostumar também. Curta, comenta, compartilha com o seu amigo que aí tem dificuldade em mexer nesse equipamento ou tem medo de mudar para um equipamento como esse por conta das funções da câmera. Aqui tem muita função, sim, mas é muito personalizável, é muito fácil de você acompanhar a câmera, né? Fazer com que ela trabalhe ainda melhor para você, te facilitar o trabalho. Somos o Caio e a Carla, estamos aqui com o Johnny da Sony. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.